Vocês pediram aí pela volta do Dicas de PVP, então tá de volta aí, já estoura o like nesse vídeo. Então, vamo lá e só bora, moleque. Beleza, vamo começar então. E o que muita, muita gente me pede, eu vejo muita gente me pedindo, é como que eu faço pra combar. Bom, pra combar é o seguinte, você vai ter que ligar seu hack primeiro, mentira. É o seguinte, pra você saber combar, você tem que saber duas coisas. Primeira coisa é que Speed é o item mais importante pra você dar um combo, beleza? Por quê? Porque você fica veloz, e se você estando veloz, você ganha mais velocidade no PVP quanto seu inimigo, beleza? Vou dar a dica aqui, o combo, você precisa de duas coisas. Primeiro, saber manter distância. Não pode ser, tipo assim, muita distância, mas não pode ser, tipo assim, ficar muito perto também. Você tem que saber manter a distância certa do seu inimigo, tá ligado? Que é geralmente três blocos, três, três blocos e meio por aí. Pra você que não sabe, o máximo é quatro pra você bater no seu inimigo. Você mantendo três blocos de distância, já é uma boa, ó, como você pode ver, ó. Eu tento você manter... Ah, não corre, cara, eu queria te mostrar como é que faz pra combar. Não, 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 não. Ah, não, seu desgraçado. Ó, vou tentar fazer nesse, ó. Você tem que se manter meio longe e meio perto, tá ligado? Agora o cara vai tentar correr, né, porque ele tá morrendo. Mas você tem que tentar se manter... Tipo assim, ó, aqui eu consigo bater no bloco. Então eu vou tentar ficar, tipo, meio que de longe, indo, tipo, pra trás, pros lados. Eu nunca vou tentar ir só pra frente e largar o W em cima do cara. Tipo, pra só ir pra frente. Não existe combo assim. É muito difícil você fazer um combo desse estilo, tá ligado? O cara tem que ser muito vesgo ou muito ruim. Então é bem complicado fazer esse tipo de combo. E o maluco ali tá numa... Ai, quase, véi. Se eu tivesse ido antes... Tá, vou tentar matar esse maluco aqui, ó. Desse jeito que eu te falei. O cara tava fraco, véi. Como é que eu vou matar? Nossa, véi. Eu preciso só de um PVP, pessoal. Cadê? Tá, beleza. Ó, vou tirar um PVP com esse cara, ó. Preste muita atenção. Ó, eu vou tentar me manter, tipo, ó. Afastado do cara. Nunca vou só apertar o W, ó. Opa, bati e vou pra trás. Ó, ele tava com a Vanessa. O primeiro hit dele foi agora. Então, ó, já foi. Já foi. Pronto. Acabou. É fácil, véi. O cara tava com Vanessa. E, tipo, eu ganhei dele, tá ligado? É só você tentar manter a distância. Ó, é o seguinte. O importante é... Como eu já falei, o mais importante é você saber manter a distância. Além disso, o que mais você pode fazer pra te ajudar no combo? Poção de Speed é uma coisa que ajuda muito. Porque você vai ficar se movimentando. E, tipo assim, você vai dar muito, muito jibre no seu inimigo, tá ligado? A parada, tipo assim, pra você não levar combo, é você acertar hit. Se você acertar hit no seu inimigo, não tem como ele te combate, tá ligado? Se você tá acertando hit no cara, não tem como ele te combate. Não existe. Beleza, matei. Joga aqui. Come. Tá, ali não teve como combar porque eu não tinha nem espaço pra fazer isso, né? Mas, beleza. Deixa eu colocar isso aqui pra cá. E GG. Ó, o que eu vou tentar fazer... Esse mapa é bem ruim pra combar, mas eu vou tentar, ó. Deixa eu tentar ir na ilha daquele maluco. Opa, cara. Ô, amigo, por favor. Pode ir e PVP comigo? Só um pouquinho. Obrigado. Pode vir. Por aqui mesmo, meu senhor. Por aqui. Por aqui mesmo. Pode vir. Não, pode vir, pode vir. Pode vir, meu amigo. Eu não vou te matar. Só quero um PVP honesto. Tá, ele não vai vir. Ô, bosta, viu? O cara não vai vir, então eu vou. Tá, não vai ter como mostrar aqui também, mas, enfim. Aqui, tipo... Isso aqui não é combo, tá ligado? É só ficar batendo no maluco e ele não tem como me bater mesmo. Tá, matei no ar. Ok. Deixa eu ir pra cá. Opa, de um maluco ali tinha me pegado costa. Nossa. Nossa, o cara aqui foi rápido, hein? O cara aqui foi rápido, hein, amigo? Isso é o quê? O Flash? Valeu. Já caiu? Nice. Deixa eu vir pra aquele maluco ali. Acho que não vai adiantar. Por que os caras tão correndo hoje, véi? Hoje os caras tão querendo correr. Não sei por quê. Mas, beleza, ó. Ai! Ele tinha bastante aqui no Ackback, mas eu tô vivo e eu tô bem. Tá, ele ficou ali em cima ainda, véi. Olha que desgraçadinho. Nossa, cheguei. Toma, carne! Isso aí. É free boy. Beleza, ó. Deixa eu tentar ir pro meio. Cara, esse mapa é bem ruim pra combar, de verdade. Aí, ó. Vou tentar, ó. O bagulho é você ficar distante do cara, ó. Manter uma distância da hora. E com speed, você pode ficar fazendo isso, ó. Indo, tipo, pras costas dele e depois você já aparece na frente dele de novo. Isso vai te dar muita vantagem. Principalmente se você tiver speed e o cara não, tá ligado? É... Tipo... É sempre... Eu sempre gosto de vir com speed por causa disso. Dá pra confundir muito o adversário e tal. Ó, esse maluco vai pular aqui. Ó, deixa eu... É só manter a distância, ó. Manter a distância. E pronto. Acabou. Tá lá. Muita gente pergunta também pra mim se o clique influencia. O clique influencia em uma coisa que é, tipo assim, a pessoa... É... Não é que ela bate mais de longe. É que, tipo assim, digamos que tem um... Um... Um círculo em volta da pessoa. Que é o círculo onde você pode bater na pessoa, né? Eu vou, inclusive, mostrar pra vocês. Se você apertar F3B, isso daqui vai acontecer. Ó, como você pode ver aqui, ó. As pessoas ficaram cheias de quadradinhos ao redor. O que que significa? Dura... É... Dentro desses quadradinhos, eu posso bater na pessoa e ela vai levar dano. Ou seja, se eu bater dentro dessa pessoa... É... Dentro desses quadradinhos, no caso, né? A pessoa vai levar dano, ok? Então, ó... Você pode ver que também tem a mira dela, pra onde a pessoa tá mirando e etc. E... O que que é importante nisso saber? O importante saber é que você precisa sempre acertar o hit, né? Logicamente, você não vai querer ficar errando o hit no cara, né? Não que isso seja proposital. Eu entendo que, às vezes, as pessoas sejam ruim de mira. Mas a parte mais importante do combo, tirando... É... Você saber manter distância, é você ter uma boa noção de, tipo assim... É... Acertar hit, beleza? Então, duas coisas que vocês aí que vão começar a treinar agora e tal... Tem que prestar bastante atenção. É... Acertar o hit no cara. E a outra é você ter essa noção de, tipo assim... A distância do cara e tal, tá ligado? Então, essas daí são as duas... Dois passos mais importantes. Já matei o próximo, vamos pra mais um. Tá, esse mapa aqui dá pra demonstrar um pouco melhor o combo, porque é um mapa grande. Ele tem um chão, digamos assim, grande. Ele não tem muito buraco. É bem difícil de matar de queda desse mapa. De queda não, de void. Eu vi galera reclamando que não é de queda. Eu falo de queda, mas é void, beleza, galera? Mas, enfim... Esse mapa aqui é um mapa um pouco mais difícil de você matar a pessoa pelo void, né? Mais fácil você matar com bando do que pelo void. Mas, ok. Deixa eu pegar aqui já a espada de sharp. Tá, só tinha bloco aqui. Ô, lixo. Ô, lixo. Tá, mas vou tentar demonstrar de qualquer jeito... Como é que... Ó, vou tentar demonstrar mais uma vez, né? O combo que eu faço. Tem vários estilos de combo. Tem aquele combo que você só gira pra um lado. Tipo assim, o cara tá aqui no meio. Ou você só gira pra um lado. Tem aquele combo que você fica fazendo assim. Tem um combo que você fica indo pra frente e pra trás. Tem vários estilos de combo, tá ligado? Se vocês quiserem que eu ensine combos específicos, vocês têm que me avisar, tipo, qual combo vocês querem que eu faça, tá ligado? Esse daqui que eu faço, não sei se é strafe, surround, não sei o nome. É só combo, tá ligado? Eu só tô batendo no cara e indo pro lado pro outro igual um maluco. Beleza, esse cara vai virar? Virou. Ó, mantém a distância. Eu tô com speed, então eu posso ficar zoando com essa parada de, tipo, ó, indo pra trás do cara e depois voltando. Não, 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 vou morrer. O cara tá muito OP. Ai, meu Deus do céu. Não. Que burro. Quase morri. Nossa. Nossa, acabou minha speed. Acabou minha speed? Acabou não. Ih, morri. Mas eu comei. Esse cara tá muito OP, eu não sei porquê. Beleza, ó. Vamos aqui pra próxima, então. Vamos ver se agora vai. Ó, deixa eu colocar aqui a minha armadura. Esse mapa também é um mapa meio ruimzinho pra mandar combo. Mas a gente vai tentar. A gente tenta, que a gente não faz, né? A gente... Vamos ver se vai. Se não for, a gente pelo menos tentou. Joga enderpeu ali na de cima. Que aqui é o bom. Aí, ó. Falei que isso daqui era o bom, rapaz? Pega ali. Boa. Aê, peguei logo uma Vanessa. Tem uns caras aqui já meio fortinho. Esse daqui vai ali à toa, porque eu já peguei, né? Que só tinha enderpeu. Mas ok, deixa eu comer aqui também. Aí, os caras vão PVP? Ó, vou tentar meter um combo naquele maluco ali, ó. Ó. Sempre fazendo essa parada à distância, ó. Ele tinha a Vanessa também. Eu poderia ter me dado mal, por quê? Como ele tinha a Vanessa e eu sabia disso, eu tive que manter distância. Porque se esse cara consegue botar fogo em mim, esse maluco que tava aqui em cima era só jogar enderpeu e me matar, entendeu? Então você tem que ter muita cautela. Tem que ter muita cautela. Esse cara não vai sair dali de cima, né, véi? Tô vendo isso já. Então eu te derrubo, fi. Te derrubo, não faz mal, não. Beleza, valeu pela água, meu amigo. Valeu pela água, meu amigo. Obrigado, é nóis. Tamo junto. Põe o capacete. Ele tinha Sharp 2. Eu vou usar essa Sharp 2. Eu vou usar a Vanessa pra dar fogo e a Sharp 2 pra bater nos caras, né? Tá, deixa eu vir pra cá, ó. Aqui esse mapa, como eu falei, é meio ruimzinho de combar, mas enfim. A gente vai tentar aqui. Meter uns combos. Ó, manter a distância, ó. Manter a distância e tentar derrubar. Boa. Opa. Esse cara aqui, ó. Ó, ele tá com bastante vida ainda. Não. Ó, manter a distância. Acabou. Eu tava com pouca vida o cara também, mas a diferença foi que eu mantive distância, tá ligado? Beleza, vamos pra última aqui então, galera. Vamos ver se a gente consegue ganhar. E eu vou deixar esse F3B aqui ativado. Só até o final do vídeo. Depois eu desativo pros próximos vídeos, né? Porque é uma bosta jogar isso daqui quando você já sabe, tipo, aonde acertar no maluco. Tá, deixa eu jogar pra lá. Ah, beleza. Eu achei que eu ia cair no Void, mas não caí. Ok, já vou jogar Regen. Beleza. Esse mapa aqui é ruim pra combar aqui no meio, mas nas laterais ele dá uma ajudadinha. Beleza. Nossa, peguei bastante coisa. Peguei bastante coisa, viu? Queria falar não, mas eu peguei bastante coisa. Vamos só ver se ninguém vai rushar em mim, como sempre. Beleza, já troco os itens. Come. Tô pronto pro PVP. Ó, sempre mantenha a distância, ó. Deixa eu só matar esse cara aqui primeiro, que ele tá FK aqui. Eita, tá não. Ah, ele é hack. Lixo. Não é xinga mesmo. Hack aí tem que ser xingado. Não merece a vida. Não merece a vida que tem. Tá, vamos fazer a ponte rápida aqui, ó. Nem sei fazer esse bagulho, mas eu tento, ó. É, sei sim. Ai, não, sei não. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu já fiz besteira aqui. Ok, vamos... Vamos... Olha o cara que me mata... Mano, esses caras tentam me focar, é muito chato, véi. Sério, se você me encontrar um dia, não me foque. Me ajuda. Me ajuda que você fique até o final da partida, pelo menos. Ó, aqui não dá pra combar, mas... Deixa eu só matar esses dois, só pra... Só pra pegar aqui, ó, né. E pegar alguns itens melhores também. Tá, precisava de um peitoral, mas acho que nem... Acabou a partida, véi. Ah, não deu pra combar ninguém nessa, mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado e aprendido aí. Comenta aí se você já jogou alguma coisa, se você aprendeu e tal. É nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui, galera. Tchau. Tchau.